Seu Fabi Cobre, o Carl, eu tô com a pobreza, não é? Pior que pobreza e as coisas não fizeram. Não, não deve tá com o ídio. Por isso, o ídio, 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 o ídio. Também porque eu vou colocar um negocinho assim, vou colocar no fogo agora. Exatamente, vamos lá. Colocar arroz, é isso? Ó, tá aqui. Deixa ele gravar mais pra ele pra gente ver. E ela diz que tem 300 gramas de carne moída. Não sei que carne que ela usou. Inclusive patinho. Mas pode ser qualquer outra carne moída, não bora? Ah, então o sabor da carne é outro, hein? O sabor da carne é outro. Ou seja, pra fazer o patinho dá um melhor paladar, né? Melhor paladar, que ele é a carne mais magra, né? Dentro da carne moída. Por quê? O arroz? Não, mas é o sabor mesmo. O sabor mesmo. Já que tem muita folha no congelador lá, hein? Eu faço um monte de folha no congelador e já tá frutando. Aí vai complicar, hein? Aí você tá me complicando, meu senhor. Então, agora nós vamos por parte do cozimento. Vamos colocar um pouco de água aqui. Geralmente a senhora coloca, dona Vênia, aqui tanto de água na panela. Não, aqui vai ficar rente, porque já tem a segunda camada aqui, tá vendo? Precisei pôr em cima um pouco. Vou pôr ele rente aqui. Na hora que começar a ferver, eu já vou adicionar mais um pouquinho de água. Entendi. Pra ela não ferver. Pra ela nem ficar fervendo, borbulhando, sabe? A folhinha, né? Olha lá. Mas agora eu vou colocar no braço. Agora eu vou pro fogão. Vamos pro fogão. Vamos pro fogão. Vai pegar um. Eu gosto, né? Pichamadé é coisa de maneiro. Como é da voz? Na verdade. Vou colocar assim, né? Da chapa. Você tem uma opção da chapa? É, pra ele não ferver muito rápido. Ah, interessante. É, porque se você ferve mais espaçado... Mas faz sentido, Giussana, porque aí dissipa o calor de forma correta embaixo da panela. É, porque realmente, ó... Esse tipo de chapa... É... Pichamadé. Não é. Esse daí é tão antigo, né? Não sei o nome desse negócio aqui. Tem amianto isso daqui embaixo, né? A gente não fabrica mais. Não pode. Isso aqui é proibido. Entendeu? Eu coloco aqui, ó. Ele vai mais, é... É, pessoal. Se você estiver na tampa de panela em casa aqui, não tá utilizando. Entendeu? Martelo nela. Entendeu? Que já dá pra fazer. Ah, não é a mesma coisa, não. Não é a mesma coisa. Pra quem tá chegando agora, estamos fazendo folha. Charuto com folha de uva. Toma aqui na casa da dona Vânia. O sabor é outro. É... Bairro da Vila Mariana. Tá na zona sul de São Paulo. Vânia. Oi. Só pra mostrar... Pessoal, depois põe três dentes de alho cru. Vou pôr. Depois põe o brato e a cabeça pra baixo. Pôr. Primeiro vamos deixar esquentar um pouco a água aqui. Então, é outro sabor. Tem a água aqui, ó. Você tem um prato, vê se vai pôr em cima? Vou pôr. Ó. Ficou bem? Você fez isso aqui fundo? Não. Vila Mariana, eu vou ver qual vai ficar a cabeça. Você vai até cobrir, hein? Até cobrir na primeira fervura, tá? Depois vai virar isso aqui. Ó, pessoal. A gente já tem alguns que ficaram prontos. Tá vendo? Tem mais folhas pra poder fazer mais. Essa folha é da Niagra branca. As mais velhas e as mais novas. Você vê quando você cozinha, a diferença é da cor que fica. O charuto. Mais escuro seriam as velhas, então. Mais velhas. Mas isso vai interferir no sabor? No tempo de cozimento. No tempo de cozimento. Só lembrando o pessoal do Face que aqui é a marmitinha que eu vou levar, hein, depois. É a marmitinha. Tá vendo, né, gente? Aqui tá todo mundo já salivando, querendo atacar. Essa folha foi o Sérgio que trouxe. O Sérgio trouxe lá da chácara dentro algumas folhas. Tem uma talinha aqui, você vê que ela cortou as talinhas. Sabe? E só lembrando que essas folhas são do cavalo 572. Mas também tem como a gente fazer com folha da Niagra branca, Niagra rosa, Isabel. Tá? Geralmente, é uma folha mais arredondada assim, ó. É o melhor pra poder tá enrolando o charuto. Aqui, ó, já colocou um dentinho de alho. Pra poder dar um sabor. Né? Pode ver que não tem muito segredo, muito condimento. Não precisa de... De muita coisa. Não precisa de... É. Ao vivo é assim mesmo. Vamos dar aqui. Esse sistema de silêncio você pode fazer o comercial, Virgílio. Pera, tô acabando de descascar o alho aqui. Fazer propaganda. Entra no Fanáticos. Vê lá outras coisas. Prontinho. Agora eu vou esperar ele ferver um pouco pra poder depois adicionar mais um pouco de água. pra vocês entenderam, né? Assim que a gente trabalha aqui, assim que é o nosso trabalho, assim que vai sendo feito montados os vídeos. Entendeu? Assim que vai sendo montados os vídeos, tá vendo? Calma aí. Não, tô só... Tô batendo uma foto sua. Pra atacar. Isso. Abaixa só um pouquinho, só. Você abaixar, você. Eu? Abaixar um pouco. Bota cá. Fala Z. Z, é. Não, olha. Essa parte da frente não é a que você vai colocar a carne, hein? Essa parte de... De trás, né? De trás. Ah, mas depois eu comer isso aí passa batida. Ó, pessoal. Ela tá dizendo o seguinte, ó. Senão vai fazer com a parte da frente. Tá vendo? A carne. Você vai colocar na parte... É a parte de baixo da folha. É essa parte que vai abraçar a carne pra ser enrolada. Aham. Então não... Se existe alguma... Alguma explicação... Isso deve ser muito antigo e não passado. É o que vai aqui. Quero que vocês experimentem. Bom, deixa eu experimentar aqui, pessoal. Vamos poder falar pra vocês. É. Experimenta o tanto que vai. Ok. É o da defesa. Você colocou o sal aí, velho? Gente, mas tá bom. O sabor é uma coisa louca, ó. E olha essa panela como é que tá. Golgulhando. Tem até uns charutinhos que acabam pulando, ó. É, mas é do lado só. Os que tão do lado, tá vendo? Você põe sal aí? Conforme o arroz vai cozinhando. 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 É. É que nem eu falei. Depois eu vou deixar aí... Vai ser experimentar o caldo pra ver o sabor que fica. Então o vídeo dá o que foi usado. Experimenta o vídeo. A carne. Você vai adicionando de caldo. Você vai experimentar o caldinho e o que fica. Depois eu vou postar. O caldo dá pra usar também, então não é não? Não, dá pra usar não. Ele vai secar. Ah, vai secar. Ele vai dar uma secadinha aqui agora. Tá vendo? Mas eu juro pra senhora, viu? Eu comeria com esse caldo, porque o caldo tá maravilhoso. Ele vai secar um pouco, gente. Deixa o caldo experimentar. Não, deixa pra escolha. Ela que tem que gostar pra animar pra fazer. Tá bom. Não, o caldo é ligeiro, tá gente? Não é, a mulher tem que atender. Pra quem... Vê os dois juntos. Já colhi as folhas e enchi as gradeiras. Agora é com ela fazer isso. Ó, o prato já... Já tirou o prato? Já não abre mais. Olha lá, você viu? Ah, então deu um certo tempo. Já pode tirar o prato. Ela firma, né? Porque se você colocar aqui, ó. Você consegue colocar o garfo já. Ou seja, conseguiu espetar o garfo. E já tá quase no ponto. Já tá quase no ponto. É. Essa água vai ter que secar tudo, no caso. É, ela vai secar, mas não seca tudo. É que é a hora que desligar que ela vai secar mais, sabia? É. Não entendi nada, mas eu tô do caldo. Agora eu vou deixar um tapado. Não muito. Valéria tá mandando uma mensagem pra vocês aqui, ó. Casal lindo. Agora nós vamos botar uns pratinhos na mesa, né? Opa, tá chegando a hora, hein? Vamos comer alguma coisa, né? Vamos comer, ó. Opa. Parece que não é bom. É exatamente o meu serviço agora. Olha, isso aqui é tudo muito simples. Da Niagra branca. E essa é a folha mais nova da Niagra branca. Vocês vão ver a textura completamente diferente na hora que eu comei a folha de hoje. Você tem separado, então, a do cavalo e a da Niagra. Aqui é a Niagra branca e a Niagra branca. Só que aqui é as folhas mais novas e mais velhas. Vocês vão ver a textura na hora que vai comer como vai ficar diferente. Vamos lá. Você acha que eu vou reclamar de alguma? Não sei, né? Gente, tem coisa errada. Tem tudo aqui. O negócio tá bonito demais. Sérgio, eu vou aproveitar que ele tá gravando aqui. Tem um pessoal, tá vendo? Mostra o Sérgio aí. Tem um pessoal que tá insistindo em pedir as mudas, no caso, dos galhos, né? Pra mandar pra fazer enxerga. Eu comentei que esse ano não sai a muda. No caso, vai fazer a dotação. Tem algum jeito? Não, eu não entendi. Eles querem fazer enxerga. O pessoal que eu corta o galho 572 e manda pra eles fazerem muda. Ah, não. Galho verde não. O contraste. Só galho maduro. Só em julho em diante. Então, é... Só pra tirar essa dúvida o pessoal tá pedindo, pedindo. Não adianta pegar galho verde agora de cavalo. Ele vai apodrecer. Vai comentar aqui? Eu já expliquei pra duas ou três pessoas. Pra gente não ter mais briga, eu vou lá, eu vou cortar, vou embulhar, vou pôr um correio, cobrar o frete e tudo bem. Mas tá aqui explicando que não pega. Não pega. Não pega. Como é que vai enraizando? Só ali depois de agosto. Eu sei que o pessoal tá ansioso pra ter uma muda, mas a paciência é a chave mesmo. É normal sem mandar. Eles testarem. Vai ver que... É, a gente manda porque assim, o pessoal acha que a gente tá meio enrolando. Então não. Tô explicando mais uma vez, sem pé, mais uma vez. Não, não. Deixa eles treinarem. É bom. Esse mês agora seria a época de fazer o enxerto verde. Isso é uma coisa. Quem tá falando é outra coisa. E detalhe, eu consigo fazer o enxerto verde. Por exemplo, eu tenho em casa uma niagara branca. E tenho um outro pé de niagara rosa ou de isabel. O enxerto verde, eu consigo usar uma como doadora de seiva da outra também o enxerto verde? É normal. É normal. E não tem segredo. É o mesmo enxerto. O enxerto verde tem que ser igual. Ou seja, a grossura do... As cascas têm que se encontrar dos dois lados. Ah, então tá explicado. E o procedimento é bem parecido. Há alguma diferença. A gente não vai amarrar com o barbante. Não, vai estrangular. Suave e depois passa o plástico. Pra desidratar, que não vai cobrir com terra. Vai ser feito com saquinho plástico. O Luiz Eduardo tá falando aqui que você mandou pra ele a mora branca do Líbano. Ele tá falando que tá linda a muda. Entendeu? Nós estamos ao vivo aqui. Fala, Topinho. Fala mais alguma coisa, Topinho. Faz mais uma pergunta, Topinho. Não, eu vou falar assim que esse mês é um mês muito importante. O pessoal tem que convidar. Principalmente se não quiser chamar o Sérgio, pode me chamar. Pra gente chupar as uvas, ver se... A avaliação, fazer um teste na casa de todo mundo. Trazer um balde, pelo menos assim. Isso simplesmente tecnicamente. Uma coisa assim técnica. Pra dizer se vai tá... Se o pessoal tá no caminho mesmo. A gente perceber que a uva não tá muito boa. A gente já vai dar um... Aí a gente encaminha o Sérgio. É, a gente vai pegar. Vai fora. Eu digo que você resolveu. Olha, olha. Como é que tá ficando a nossa aqui? Tá ficando difícil a situação. A senhora mesmo me fez. Sim. Isso é feito o que? De grão de bico? É grão de bico. Dente de alho. Cru. E faz depois... Depois você coloca... Pode pôr limão, quem gosta. Mas como eu guardo... Limão posso usar qualquer um. Galego, rosa, siciliano. Não, isso não importa. Isso aqui é bom pra comer com torradinha. Deve tá lá em... Acho que tem aqui. Esse aqui é torrada de pão sírico? Esse aqui é grão de bico. Esse aqui é grão de bico. Esse aqui é grão de bico. É feito o roms. O roms é grão de bico. A base dele. E tahine, né? Sabe o que é tahine? Isso aí, isso aí. Ô Sérgio, mais uma pergunta aqui do Luiz Eduardo. Eu tenho uma dúvida sobre a mora branca do Líbano. Ela tá com frutas. E o que eu faço? Tiro ou deixo a fruta? Pode. Pode deixar. Mesmo a muda estando nova, estando uma planta nova, pode deixar a fruta. Nessa fruta pode. Pode. Sem problema. Aqui nós temos uma palhada a serra também. Já tem que entender que pode ser que o ano que vem não dê essa... Que às vezes a pessoa dá uma explicação interessante, pessoal. Às vezes você pega uma boa muda ali, de uva, plantou e saiu com um caixinho bonito. Porque aquele caixinho já tava lá, né Sérgio? Já tava ali engatilhado. Só que aí no outro ano, de repente não dá e a pessoa já fica meio frustrada. Então eu acho que... Já saiba ali já. Já saiba ali já. Eles esquecem. Qualquer árvore de fruta, comece a segurar fruta depois do quarto ano. É, ali é que ele deu sorte de dar uma muda. Só dar uma correzinha, mas ele pôde o quarto ano, isso é. Bom dia. Aí no ano que vem ele já tá esperando dez caixos. É, né. É que ele deu sorte de ser uma boa muda. Ele já tava com o caixo no jeito ali já. Ó, o Sidney também tá aqui acompanhando a gente, tá mandando um abraço. Mandou. É, dona Alexandra, aqui nós estamos aprendendo aqui na casa da dona Vânia como fazer o charuto com as folhas de uva, tá. É, aqui foi usado folha da linha Hara Branca. Folhas mais novas e folhas mais velhas. E, é, foi feito também charuto com as folhas do 572. Tá bom? Momentos finais. Ok? Luiz Eduardo, depois você me chama pelo Messenger que eu te passo direitinho. Tá bom? O que é Messenger? Messenger. Mensagem. Fica em volta aí. Fica em volta. Tem banquinha, cadeira. Chegou a hora. Chegou a hora. Chegou a hora. Tchau, 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 tchau. Ah, aquela música de suspense, Beethoven. Isso. Fica mais fácil. Senta aí, saiu. Puxa aí. Senta aí. Senta aí. Senta aí. Senta aí. Senta aí. Senta aí. Não, o quê? Aqui nós temos aqui, cadeira. Fica mais perto da mesa aí, ó. Quem quiser fazer um pratinho. Vamos lá, a casa doido é só fazer o prato mesmo. Esse daqui, o Carlos, é o pão cílio torrado com záter para você comer. Assim, com um apelho de venta. Com bolsa. Aí, Vanessa, faz o teste aí para me pegar. Deixa o Sérgio fazer. Não, não sei. Não, não. Fala o teste aí. É só me olhar. Olhar? É. Isso aí vai ter que ter muito lá em casa. Depois, pessoal, vou pegar com a dona Vânia a receita do ronzo também. O processo do grão de bico, os ingredientes de jeitinho, para poder fazer. É uma opção a mais para a ceia de Natal também. Aqui é a folha de uva, né? Só para mostrar para o pessoal aqui. Essa tem a de dois. Folha de uva. Daqui a pouco a gente vai experimentar. E como é que é o nome técnico disso, vamos dizer assim mesmo? Da receita, Sérgio? Chaluto de folha de uva. Chaluto de folha de uva. Como é que chama em armênio? Sarmá. 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 Uma folha, né? Pode bater um bracinho, quem quer. Tá fechou. Deixa eu pegar uma copa aqui, né? Passar uma água nos copos. Pode. Olha, pessoal, o cheiro aqui tá. As folhas velhas, as folhas novas e da... Aquele é a velha e essa daí é a mais nova. Sérgio, tem algum segredo assim para você servir? O que é a tradição? Não, não. É só usar um pouco de coalhada seca ou coalhada fresca. Com azeite, para quem gosta. Só. Nada mais. Pode ser dizer, Sérgio, que isso de repente é uma comida, assim, natural lá na região ou não? Isso é uma comida especial? Muitos países usam isso, não. Muitos países usam e se apoiam. Na Europa também se usa. Então, assim, não é aquela comida especial de um dia? Não. Isso naquela região é comida de todo dia. É a região árabe que você diz, né? O Cáucaso. Cáucaso. Grécia. Várias regiões. Ou não é? Não. Não é? Legenda por Sônia Ruberti